Nesse vídeo aqui eu vou falar pra você as três únicas formas de você ficar rico. Exatamente, ficar rico, ter uma vida confortável, dar uma vida legal pra sua família, ter liberdade financeira pessoal, ter liberdade realmente pra você fazer o que você quiser. Tudo isso é o que o dinheiro pode te proporcionar. Nós estamos falando aqui em riqueza material mesmo. Tá, mas e aí, como eu posso ficar rico? Você quer saber a resposta pra essa pergunta? Então assiste esse vídeo até o final. Fala meus amigos, tudo bem? Aqui é o Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça. E acha por aí, tá por aí o botãozinho vermelho, beleza? E também deixa um like pra gente, comentário, você ajuda muito no crescimento do nosso canal quando você faz isso, tá bom? Galera, vamos direto ao tema aqui que é como ficar rico hoje em dia ou em qualquer tempo da nossa vida. Porque, olha, por incrível que pareça, as coisas mudaram muito, a tecnologia avançou, Mas as formas de você conseguir alcançar a riqueza material não mudaram tanto assim. Você vai perceber ao decorrer desse vídeo. Mas antes de eu falar as três formas pra você ficar rico, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Frisar uma coisa aqui pra você, um alerta que pode mudar totalmente o seu conceito de riqueza. Ou que pode mudar totalmente o seu conceito de olhar pra vida a partir de agora. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Enquanto você trocar seu tempo por dinheiro, você nunca vai ser rico. Exatamente o que você ouviu. Enquanto você trocar seu tempo por dinheiro, você nunca vai alcançar a riqueza. Como assim? Explica pra mim isso aí. Galera, enquanto você trocar, por exemplo, eu vou trabalhar assalariado pra uma empresa. E aí, o que acontece? Você tem um salário fixo nessa empresa, vamos dizer, 5 mil reais, 4 mil reais. E você trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Se você pegar esses 4 mil reais e dividir pelas horas que você trabalha ou pelos dias que você trabalha, você tá trocando o seu tempo, o tempo da sua vida por dinheiro. Então você tá produzindo alguma coisa pra alguém, você tá executando um trabalho pra alguém em troca de dinheiro. Ok? Isso aí? Enquanto você fizer isso, você nunca vai alcançar a riqueza. Por quê, gente? Porque é simples. Qual é o nosso bem mais precioso e qual é o nosso bem mais escasso? É o tempo. Todos nós só temos 24 horas por dia. Nós não temos mais do que isso. E quantos anos você tem de vida hoje, gente? A média, sei lá, do Brasil deve ser uns 70, 80 anos. Então você não consegue alcançar uma riqueza trocando o seu tempo, trocando horas por dinheiro. Entendendo isso, quais são as formas que você pode utilizar pra ficar rico? Galera, meu tio, ele tem mais de 70 anos e ele é milionário, ele é muito rico e não tem escolaridade nenhuma. E uma vez ele falou pra mim o seguinte, as 3 formas de você ficar rico são produzindo algo e vendendo. Então, ou você cria alguma coisa, produz alguma coisa e vende isso. O quê? Por exemplo, vamos colocar aqui na área de marketing digital. Você pode produzir um conteúdo bacana, um curso legal, ensinando alguma coisa, principalmente resolvendo um problema que as pessoas têm e vendendo isso. Então, você produz algo e vende, não é só no marketing digital, né? Você pode produzir calçado, você pode produzir qualquer coisa, sei lá, você tem um dom, você tem algum produto que você sabe produzir. Produza algo e venda, essa é uma das formas de você ficar rico. Segunda forma, compre de alguém e revenda por um preço maior. Essa é a segunda forma de ficar rico, gente. Você compra algo na China, você compra algo de alguém e revende isso aí pra uma pessoa, um valor mais caro. E a terceira forma, intermedie compras e vendas, tá? Intermedie compras e vendas. O que é intermediação de uma compra, né? Um exemplo, eu, hoje, eu trabalho como afiliado, né? Eu trabalho como afiliado de produtos digitais aqui na internet. Eu não tenho um produto, eu até tenho, né? Eu tenho um produto hoje com o meu sócio, o Marco Maso, mas vamos colocar sobre só o trabalho de afiliado. Que eu me tornei milionário, aquela plaquinha ali, ó. Significa que eu já vendi mais de um milhão na internet, somente na plataforma Hotmart, sendo afiliado, né? Não sendo produtor. Eu fui lançar um produto esse ano aqui. Então, vamos colocar afiliação. Eu não tenho um produto, tá? Então, eu pego esse produto e eu indico esse produto, eu faço a intermediação da venda entre esse produto que já tá pronto, de uma pessoa, pra outra pessoa que quer comprar. Então, eu promovo esse produto na internet. Fazendo isso, você vai ficar rico também, se você conseguir uma demanda grande, se você vender bastante. Você percebeu algo em comum aqui, nessas três coisas? Todas as formas de você ficar rico, que eu citei aqui neste vídeo, envolve vendas. Envolve vender algo, né? Ah, mas só assim, e um médico, Wesley? E um arquiteto? Eu conheço médicos que são ricos. Gente, realmente, existem médicos ricos, existem médicos milionários. Hoje em dia, tá mais difícil de você ser milionário, ser rico, sendo médico, tá? Eu falo isso por experiência, assim, porque eu conheço pessoas. E outra, você tem que se matar. Por quê? Porque é aquele caso lá, você troca horas, você troca o seu tempo por dinheiro. O médico troca o tempo por dinheiro. Aí faz plantão, trabalha sem dormir por 24, 48 horas. Cara, trabalha demais. E mesmo que a pessoa tenha uma especialização, ela sempre vai ter um salário limitado. Por quê? Porque ela vai trocar horas por dinheiro, tá? Agora, Wesley, eu tenho vocação, cara. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser médico, eu quero curar as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não sou... Eu tô mostrando outras formas aqui pra você, pra você alcançar riqueza. Mas se você tem uma vocação pra ser médico, independente se você tá lá trocando horas por dinheiro e tudo mais, você vai ser feliz sendo aquilo. É que eu conheço algumas pessoas que querem ser médicos não por vocação, mas pra ganhar dinheiro. Aí, meu amigo, esse cara tá ferrado. Porque ele vai trabalhar que nem um condenado numa coisa que às vezes ele nem gosta pra ganhar dinheiro. E não ganha tanto dinheiro assim, tá? Eu mesmo, hoje eu ganho mais do que muitos médicos ganham aí trabalhando, fazendo plantão e tudo mais, trabalhando no conforto da minha casa. Por quê? Porque eu fiz aquilo que eu falei pra você. Então, interessantíssimo isso. Olha, vamos dar alguns exemplos aqui. Bill Gates, que já foi o homem mais rico e sempre, hora ou outra, se torna o homem mais rico novamente, né? O que ele fez, gente? Ele vende um sistema operacional, que é o Windows, né? A Microsoft é uma empresa que vem, não só isso, tá? Mas o grande, assim, o grande produto do Bill Gates é o Windows. Ele vende o Windows pra praticamente todos os computadores que existem, né? Tirando os produtos da Apple, que não usam o Windows. Alguns usam o Linux e tudo mais. Mas o grande sistema operacional do planeta ainda é o Windows. Então, ele encontrou um produto que ia solucionar um problema, né? Por quê? Porque, pensa comigo, antes de existir o Windows, antes de existir esse sistema operacional, a tela era somente preta nos computadores. Era só letrinhas pretas. Não sei se alguém vai lembrar aqui do MS-DOS, né? Então, era aquilo. Depois surgiu o Windows com janelas, né? Até a palavra Windows significa janela. Janelinhas pra você clicar com o mouse e tudo mais. Meu, ele solucionou um problema. Ele trouxe uma solução, um negócio que é maravilhoso. E ele é o homem mais rico do planeta. Foi por muito tempo e sempre tá lá. O dono da Amazon. O que o dono da Amazon fez? Ele começou vendendo livro no site da Amazon, né? É um site e tal. Depois ele abriu pra qualquer pessoa do planeta colocar os seus produtos lá. Ele intermedia essa venda. Ele entrega, por exemplo, ele deixa lá o site dele. Pra as pessoas venderem, ele ganha uma fatia em cada venda que você faz. Se você tiver um produto, você pode cadastrar esse produto na Amazon, né? E você pode vender esse produto na Amazon. E ele tem também seus próprios produtos que ele vende nesse site. É a mesma coisa do Mercado Livre. O Mercado Livre praticamente não tem produto. Só que ele tira uma fatia de todo produto que você vende lá dentro. Então ele é um intermediário, né? É a mesma coisa de uma pessoa que tem uma corretagem. Onde as pessoas vendem e compram ação. Então, entendeu? A Hotmart, que é a empresa que eu trabalho. Ela tira 10% de todos os produtos que são vendidos lá dentro. Então essa parte de intermediação. Essa parte de afiliação. E essa parte de vendas. Sempre será o caminho mais fácil, vamos dizer assim. Pra você ser rico. Pra você se tornar rico. Você quer ser rico, meu amigo? Entenda isso. Encontre um problema. Encontre um problema. Ofereça essa solução. E venda em grande escala isso. Qual é a melhor forma de você vender em grande escala produtos de qualquer tipo? Seja produto físico ou produto digital. Na internet. Na internet. Por quê? Por exemplo. Se você montar uma loja na sua cidade. Se a sua cidade for pequenininha. Vai passar quantas pessoas ali? Quantas pessoas vão comprar de você naquela loja? Você vai ser limitado. Mesmo que você compre e venda. Você vai ser limitado. Só se você começar a abrir filiais. Aí você tem uma loja aqui. Você abre outra ali. Outra ali. Ou abre franquias. E tudo mais. Aí você realmente consegue alcançar um patamar. Que você pode ser considerado rico. Mas é muito complicado você fazer isso. Exige um investimento danado para você fazer isso de alvará, de aluguel, de estoque e tudo mais. A melhor forma de você ficar rico hoje em dia é utilizando a internet. Por quê? Porque com o computador você consegue vender para o Brasil e para o mundo inteiro, gente. Para o mundo inteiro. Quando eu digo mundo, é o mundo mesmo. Então, eu mesmo vendendo produtos digitais, já vendi para pessoas do Japão. Brasileiros que moram no Japão. Mas vendi para o Japão, para a China, para os Estados Unidos, para Portugal, para a Europa. Então, assim, para vários lugares da Europa. Cara, é esse o ponto. Você quer ser rico? Entenda isso. Ou produz alguma coisa e venda. Ou seja intermediário do produtor para o cliente final. Que é um afiliado, por exemplo. Que é o meu caso. Ou você compra alguma coisa mais barato e vende mais caro. Essas formas são as formas mais simples de você ser rico. Isso mesmo. E, gente, se você dominar isso, você não precisa de faculdade. Você não precisa de curso superior para isso. Você vai conseguir ser uma pessoa rica. Ter tempo, liberdade financeira, liberdade pessoal, dinheiro para ter uma tranquilidade para o seu futuro. Fazendo isso aí que eu falei para você. Você gostou desse vídeo? Você sabe de alguma outra forma para se tornar rico nos dias de hoje? Me deixa aqui no comentário, tá bom? Será muito bem-vindo. Eu leio todos os comentários pessoalmente e respondo eles pessoalmente. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.